Salve rapaziada, aqui é o Ninja, dessa vez galera estou aqui no OCSGO.net com 500 dólares aqui no site Uma grana muito boa pra abrir muitas caixinhas aqui no OCSGO.net A variedade de caixas aqui no site é extremamente grande rapaziada Tem desde caixinhas extremamente baratas até caixinhas muito caras, fechou mano? E as duas caixas mais caras aqui no OCSGO.net são as duas caixas de faca Custando o mesmo preço de 172 dólares, fechou? E Ninja, qual é a caixa mais barata do OCSGO.net? Mano, a caixa mais barata aqui do site é a caixinha Robert Mask, a caixinha máscara de ladrão Custando aí rapaziada, 7 centavos ao estar aqui no canto, fechou mano? Então vamos que vamos rapaziada, vamos abrir muitas caixinhas aqui no OCSGO.net E também fazer diversos aprimoramentos, os famosos upgrades Mano, a skin mais cara que tem aqui no site é uma WP Gangneer de quase 5 mil dólares E se eu fizer de 500 dólares eu conseguiria quase 10% de chance pra essa Gangneer Mano, se eu conseguir de 500 e pra 5 mil dólares seria excelente Mas mais obviamente não vou tentar que é muito arriscado rapaziada E 500 dólares é muita grana véi E mano, se você quer depositar aqui no site Entra aqui no CSGO.net Depois clica aqui no verdinho E aí em código promocional você digita Ninja Que vai te dar 35% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça E aí é só você clicar em adicionar fundos à conta Que vai abrir essa aba E aí você tem as opções de depositar por cartão de crédito Pelas suas skins e também por boleto E tem diversos outros métodos, fechou rapaziada? E o código Ninja ele é de uso ilimitado Você pode depositar utilizando ele quantas e quantas vezes você quiser E aqui em todos os seus depósitos Você sempre vai receber 35% de saldo a mais aqui no site totalmente de graça E se você utilizar o código Ninja Preencha o formulário que tá aqui na descrição Pra você receber uma skin de brinde Se você depositar de 1 a 2 dólares Você ganha um brinde de 5 reais Que no caso é uma Glock Gavião de Guerra Se você depositar de 2 a 10 dólares Você ganha um brinde de 8 reais Que no caso é uma K47 Port de Liche Se você depositar de 10 a 40 dólares Você ganha um brinde de 15 reais Que no caso é uma WP Atele E se você depositar acima de 40 dólares Você ganha um brinde de 25 reais Que no caso é uma WP Warm God Lembrando, é permitido apenas 2 formulários por perfil E todos os brindes são entregues ao vivo Na minha livezinha Fechou? Então dá uma passada na minha live, rapaziada Mano, lembrando mais uma vez Apenas os 400 primeiros formulários vão receber o brinde Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos Os brindes desse mês de outubro estão simplesmente sensacionais Então vamos que vamos Então vamos que vamos, rapaziada Vamos começar abrindo essas caixinhas Só pra aquecer, rapaziada Eu vou começar abrindo 3 caixinhas Classifield aqui no ssgo.net Uma caixinha muito regular Vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente logo de primeira Mas essa abertura aqui é só pra aquecer Já vi uma Diggle que é cara pra caramba Uma 12 MP5 Beleza, rapaziada Mano, excelente Mas começamos no profit Começamos no lucro aqui no ssgo.net Um profit aí de 1 dólar, 1 dólar e pouco Mas lucro é lucro, rapaziada O que que eu vou fazer agora, moleque? Vamos abrir a caixinha Sérgio, rapaziada Ultimamente eu tô gostando bastante de abrir essa caixa aqui no site Muito boa É uma caixa barata, cara Uma caixa de 3 dólares e 50 e pouco Acho que é 3 dólares e 52, se não me engano Nossa, eu não entendei Por um momento, rapaziada Pensei que ia vir a faca Beleza, eu 9 dólares Gastei com a Tuzo Não foi um profit Mas eu vou abrir mais 4, velho Vou abrir mais 4 caixinhas Que hoje eu quero retirar algo Que é muito da hora pra um inventário lá no ssgo Vamos ver o que que vem aqui agora Opa, salário de pipata pode vir uns 9 Quase 10 dólares É, veio 6 dólares Beleza, agora deu 15 dólares Agora deu profit Excelente demais Eu vou abrir essa caixinha nova semanal, rapaziada Eu vou abrir 4, quase 40 dólares Que eu vou gastar Vamos que vamos, mano O que que será que vai vir de bom, molecote? Faca? Não, passou Beleza Vem duas facas, né, velho Vem uma headline, uma jaguar 60 dólares O que, velho? A jaguar viu 22 dólares A headline viu 16 Deu 60 Eu gastei quase 40 dólares Vocês, mano Profit é absurdo Nessa caixa, velho Vamos que vamos, velho Eu vou continuar abrindo essa caixa Pra ver o que que vem de da hora pra gente Novamente Opa, veio outra jaguar Tomara que veio 22 dólares de novo Viu 22 dólares de novo Deu 47 Agora 10 dólares de profit Excelente Rapaziada Eu vou fazer o seguinte, velho Eu vou abrir, velho A caixinha Vamos abrir a caixa Hyperknife, velho Rapaziada O lance da caixinha Hyperknife É quando vem as facas Fechou? Que aí sim é profit pra gente Eu vou abrir uma só E vamos ver o que que vem pra gente Fechou? Tomara que venha uma faca Qualquer faca tá de boa, mano Que faca é profit Faca é lucro se vem Beleza Vem uma faquinha Excelente demais Quanto que vai custar essa gutzinha? Ela veio 71 dólares Ah, gente Você ganhou 76 Mas essa faca na China Ela vai vir quase 90 dólares Ou seja É profit Por isso que eu falei Que é interessante vir faca nessa caixa Qualquer faca Vai ser profit nessa caixinha Fechou? Olha só tem uma ou duas facas Que não chega a pagar É, agora vem a Bloodspot Mas a Bloodspot pode pagar Pode vir mais 100 dólares E 51 Beleza 227 dólares Rapaziada Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui nos upgrades Aqui no CSGO.net E vou selecionar aqui Case Harned, mano Mano Eu acho que hoje Eu vou tirar algumas Aqui em Case Harned Aqui do CSGO.net Tem uma caixa aqui De 60 dólares, velho Vamos tentar upgrade 68% pra ela, rapaziada Vamos ver se vem com 68 Beleza, velho 68 Mano Melhor coisa é fazer upgrade Acima de 60%, rapaziada Ah, ninja Quer dizer então Que se eu fizer Acima de 60% É certo de vir Não Porque são 68% O resto é a chance De não vir, fechou Mas a chance é muito alta Rapaziada Mano, uma face 7 De 32 dólares É o que? Não Eu vou tentar ganhar Essa face 7 aqui, rapaziada É, beleza Ganhamos Eu vou retirar Essa face 32 dólares Sabe o que? Star Trek Factory New Caraca, manecote Excelente Vamos tentar pegar Uma faca, velho Uma faca da hora, velho O que que tem de da hora, velho Uma ursos Case Hard Rapaziada Tô com 155 dólares Mas o urso tá caro Caraca, isso é caro, mano Mano, será que eu dou uma win, rapaziada Uma talon case Hard Mano, fechar o kit Imagina, rapaziada Vamos tentar, velho Vamos ver, rapaziada Será que vem? Beleza, mano Vem, rapaziada A win na talonzinha Case Hard E veio também Mano, excelente demais Consegui uma faca Uma face 7 E uma talon Case Hard Fechou, mano Excelente demais Mano, o que que eu vou fazer? Eu vou solicitar As três case Hard Rapaziada Eu vou solicitar As três case Hard Sem exceção E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar algo Para sortear Para, rapaziada Duas comentários Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Nos aprimoramentos Aqui no csv.net E eu vou tentar Fazer um upgrade Com essa WP pata Aqui Para uma WP a teres Pode ser, mano Vamos que vamos, rapaziada Tomara que venha, né, mano Ih, mano Acho que agora não veio não, hein Nossa, ele parou Quase no limite Beleza, não tem problema Rapaziada Vou fazer o seguinte Vou pegar essa Nightmare aqui E vou fazer um upgrade Tem a teres? Vamos pesquisar a teres, rapaziada Tem a teres sim, mano Vamos que vamos, rapaziada 64% os chances da monst Que agora pode ser que dê bom Beleza, deu bom pra caramba Rapaziada Excelente demais E, mano No meu inventário Eu vou ter, rapaziada 271 dólares Mais a talon Mais a K E mais a Five Seven Ou seja, foi um profit Muito absurdo nesse vídeo Fechou, rapaziada? Mano, vamos começar pela talon, rapaziada Vamos ver se essa skin tá da hora O azul, lembrando Tem que ser no Playside Fechou, molecote? Ó, esse aqui é o Backside Mano, até o momento Backside pra mim tá de boa O que interessa é o Playside É, rapaziada Mano, tem muito poucas Mano, até essa talon tá bonita Rapaziada Com uma luvinha maneira Essa talon vai ficar muito bonita Até que eu gostei dessa talon Só que, pô, quem que é Ezranid assim? É muito difícil de revender Mas eu gostei, velho Vamos ver as outras Mano, vamos dar uma olhada Na Five Seven, rapaziada A Five Seven Ela veio o que, mano? Ela veio, acho que se mandou Star Trek Factory New, mano Veio Star Trek Factory New Excelente demais Vamos ver como é que ela tá Pô, mano Tem uma zoa até da hora, rapaziada Até uma Five Seven Star Trek Factory New, mano Mas 30 dólares, velho 30 dólares é muita grana, velho Eu vou dar uma olhada na AK Qualquer coisa aceita Five Seven, fechou? Mano, vamos dar uma olhada aqui na AK Rapaziada Ela veio uma testada em campo Excelente demais E ela... É, mano Mano, isso aqui... Que isso, cara? Flute 016 Flute excelente Cara, isso aqui é Gold Team, cara Eu tô ali Acho que tinha uma Flute E veio uma Gold Team, cara Que isso, rapaziada? Mano, isso aqui não tem... É o quê? Mano, da hora Eu vou aceitar essa trade aqui, mano Eu vou aceitar essa trade Gostei pra caramba Pra quem não sabe Eu tenho muitas skins Que enzerra no meu inventário Meio que coleciono Entre aspas, fechou, rapaziada? Não tenho nenhuma skin É... Bloodinho muito cara Mas eu tenho algumas Bloodinhos no meu inventário, mano Gostei pra caramba, rapaziada Bom, rapaziada Chegou aqui a skin Do sorteio de vocês, velho Pra você participar do sorteio Desse vídeo É muito assim Mano, deixa o comentário da hora Sobre esse vídeo Aqui nos comentários E o seu 3 link do lado Que daqui a uma semana Eu vou mandar essa trade Pro comentário que eu acho É mais da hora Deixa aquele like No vídeo se possível E verifica se você já É inscrito do canal Fechou, rapaziada? Molecote Se liga só Minha nova AK-47 Mano, gostei muito, mano Mano É uma Goldedin, né, rapaziada? É por aí, velho Deve ser um dos melhores Patterns aí Com pouco azul Fechou, velho? Eu já tive muita Mas muita mesmo A AK-47 Kaze Harnet E na minha opinião Essa aqui foi a que mais Teve menos azul É a que menos teve azul Gostei pra caramba, rapaziada Se não me engano Não é o melhor pattern Pra ser uma Goldedin, fechou? Se não me engano Tem mais alguns aí Mas são poucos, velho Essa aqui tá Mano, da hora pra caramba, rapaziada Ela tá aqui, rapaziada Float 016 E a skin do sorteio de vocês Está aqui, molecote A WP Ateris Está track field test Fechou, rapaziada? Vamos dar uma olhada agora Nos preços E eu vou dar uma olhada Em um site Pra mim vir Dar uma olhada Nessa AK-47 No float dela, fechou? Mano, a AK tá valendo aí 500 reais É o quê? Mano, ela veio 63 dólares Pra mim aqui no CSGO.net E na verdade Ela vale quase 100, mano Vale uns 90 dólares É o quê, mano? Mano, ela vale quase 90 dólares, rapaziada Era pra vir pra mim Uma vítora nas guerras E, cara Nesses últimos meses A AK-47 Kaze Hind Está valorizando, rapaziada Tá valorizando Sim, mano Que isso, mano Muito da hora, rapaziada Tô gostando bastante, molecote Excelente demais, mano Então é isso daí, rapaziadinha Vídeozinho vai ficando por aqui Tamo junto Valeu Fui Vídeo Vídeo